Lentamente, o pesadelo verde desapareceu, deixando manchas escuras em minha alma, que jamais desapareceriam. Eu me sentia como morto, estava tremendo. Acordei suando frio, enjoado e cansado até a alma, deitado na poça do meu próprio homem. A bruxa disse, leve-me para Gold Steel, antes de todos enlouquecerem. Era uma pista, a única que eu tinha. Demorou uma eternidade para que eu rastejasse de volta a posição de homo erectus e pusesse o pé na estrada. Mas quando o fiz, fui direto para a fundição Gold Steel fora da cidade. Lá havia bastante ação para uma noite congelante de inverno. Caminhões indo e vindo, homens correndo. Eu levava vantagem sobre a bruxa misteriosa. Ela pensava que eu estava morto, não sabia meu respeito. Eu estava entrando. A viagem cansativa conseguiu me deixar estressado, com a adrenalina passando pelas minhas veias doloridas, cambaleando sobre o teto do uinho, com neve e vindo selvagem. Eu era um ninja. O poder de Jaulín estava ao meu lado. Eu não podia enganar ninguém. Na melhor das hipóteses, eu era o super-homem doupado com kriptonida, prestes a cair pela clara boia até o lugar onde tudo acontecia. Uma área industrial semi-abandonada no meio de parte alguma. A fábrica era uma fachada perfeita para qualquer tipo de atividade ilegal. No centro da estrutura, metal derretido borbulhava e vervia como uma poção de bruxas. Avaliação dos danos. Avaliação dos danos. Condições meteorológicas ameaçam a vida. Uma tempestade mortal recorte. Na história da cidade, veículos presos na neve. Nevascas pesadas. Esta é a premissão. É provável que um autêntico continue. Lá fora, na noite, a neve caía como confete sobre o carnaval do diabo. A tempestade estava longe de terminar. Lá fora, na noite, a neve caía como confete sobre o carnaval do diabo. Lá fora, na noite, a neve caía como confete sobre o carnaval do diabo. Lá fora, na noite, a neve caía como confete sobre o carnaval do diabo. Lá fora, na noite! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vai, voa! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Atacando 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 Atacando